E não é um valor pequeno, é um valor que dá pra gente comprar um comando, conforme você vê aqui, isso aqui é o comando da guarda. Pessoal, hoje eu tô aqui com o Eric, presidente do Sine Guarda, dos guardas municipais aqui de Jaboatão, falar um pouco sobre a denúncia que foi pro Ministério Público, né Eric, e pro TCE também, o Tribunal de Contas, conta um pouco aí dessa questão. Como foi falado no vídeo, desde 2017 a gente deixou de receber fardamento, mas desde 2017 ao ano 2022 ficamos sem receber fardamento, e nesse período, já em 2022, pós-pandemia, a gente protocolou no Ministério Público denúncia, porque a gente já tinha cansado e esvaziado toda a esfera de negociação com o ex-secretário, o André Ângelo, porém não se posicionou e nem formalizou em papel a negativa dos fardamentos. E a gente chegou e foi e levou pro Ministério Público a primeira vez onde o Ministério Público correu atrás da denúncia e, de pronto, a Prefeitura foi lá e botou uma lei na Câmara, que aprovaram de imediato, e a gente começou, a partir daquele momento, a receber o auxílio fardamento. Então, a denúncia é justamente pra saber, entre esse ano aí de 2017 a 2022, onde é que foi parar essa verba que era pra ser pro fardamento dos guardas, é isso? Justamente. A gente quer saber pra onde foi destinado o valor, que é um valor alto, que dá um total de 5 milhões e 700 mil, e não é um valor pequeno, é um valor que dá pra gente comprar um comando, conforme vocês viram aqui, isso aqui é o comando da guarda. E a gente quer saber o destino desse dinheiro, por isso que a gente protocolou tanto no Ministério Público como no Tribunal de Contas, que é pra que eles façam a persecução do valor e tragam à luz o que foi desviado.